Fala aí galerinha do YouTube! Aqui quem fala é o Bobo Player e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo! E hoje, minha gente bonita, tamo aqui de volta na nossa série de DripCraft! Tão sentindo esse gelinho, esse friozinho na espinha? Isso é porque hoje, meus amigos, é dia de DripCraft, meu parceiro! Mano, eu entrei no servidor agorinha pra gravar um vídeo e se liga o jeito que ele tá! Ah, primeiro que a minha base tá mudando, porque aparentemente o Kotoko já tá trabalhando no terreno dele! Outra, LGGJ já lançou lá, caça linda! E mais do que isso, parece que os outros participantes todos já estão construindo as suas bases, mano! Galera, lembrando que se vocês estão curtindo a série de DripCraft, é muito importante vocês apoiarem com o like! Deixa o like aí embaixo, se inscrevam se vocês ainda não forem inscritos e mandem esse vídeo pros seus amigos pra ajudar na divulgação, Porque só assim eles vão conhecer essa série Top Drip! Eu tenho que me acostumar com o Drip, véi! Pô, essas dicas de jovem aí não é pra mim não, galera! Ou, inclusive, repara só, minha gente! Toda hora que eu entro no servidor tem muita gente! Isso que eu acho que é o mais da hora de tudo na realidade! Sempre tem gente pra se negociar e quem sabe descolar um... ... ... ... ... Só que, véi, hoje não é dia de descolar din-din, hoje é dia de trabalho! Como eu disse pra vocês, todo mundo tá começando a construir as suas bases e eu não quero ficar pra trás, mano! Eu quero lançar a minha casa Hobbit logo, até pra gente poder começar a organizar meus baús e também a minha possível coleção de espadas! Bom, inclusive, se você perdeu o episódio passado, é muito importante que você clique no card e vá assistir! O episódio tá super gigante, é quase uma hora de vídeo e a gente começou a nossa coleção! Sem contar que a gente explorou o Nether e descobriu muita coisa! Inclusive, eu morri! Se você quiser saber, clica no card e vá assistir! Enfim, eu já quero começar o episódio de hoje, mano, fazendo uma paradinha que eu não deveria ter feito! Vocês lembram que, no início da série, eu comecei com os papelzinhos? Esses papelzinhos que eu comecei são de um mod chamado Silent Gear! Esse, na realidade, é um mod muito interessante porque você pode fazer ferramentas com ele! E elas são mega simples e super, super top! Só que eu quero fazer uma ferramenta em específico! E pra mim poder fazer essa ferramenta em específico, eu preciso fazer alguns moldes! E se liga, um desses moldes é esse aqui, ó, Diagrama de Aste! Pra poder craftar ele, eu gasto dois papelzinhos e graveto! O problema são esses papeizinhos! Pra poder craftar, eu vou gastar papel normal e corante azul! Na realidade, se você parar pra analisar, nem é um problema, né? Porque todos esses recursos, eu tenho relativamente bastante! Quer dizer, não bastante, né? Mas o suficiente! Bom, muito bom! O Diagrama da Aste, eu já consegui, mano! Top! O próximo que eu quero fazer é esse aqui, ó! Diagrama de Pachado! Pachado? Pachado é muito louco, velho! Só que pra fazer esse, cara, eu vou precisar de seis papéis! E eu tenho dois! Dois! Ok? Vou precisar de mais papel! Que isso? Agora eu creio que era um Pillager, mano! Bruninho! 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 Que foi? Te trouxe visita, mano! Olha lá embaixo, ó! Ah! Matei lá pra nós, Bruninho! Eu não, eu não! Tô de boa, já tirei o meu, velho! Ah, não, velho! Tá, enfim, vamos dar uma ignorada de leves naquele Pillager e vamos atrás de Sugarcane! La famosa cana-de-açúcar! Opa! Inclusive, eu acho que eu me deparei com a base de alguém, né? Casa do Nonô! Uh! Caraca, eu nem sabia que o Nonô tava morando aqui pertinho! Tá, aqui, ó! Aparentemente, aqui não é base de ninguém e essas canas-de-açúcar tá dando sopa! Ou cana-de-açúcar! Porque cana-de-açúcar não tem como dar sopa! No máximo que ela pode dar é um açúcar! E talvez um caldo de cana, vai! Show! Muito bem! Papelzinho na mão, a gente precisa fazer mais alguns diagramas! Show! 10 tá ótimo! Pra poder fazer o que a gente precisa é mais ou menos assim e assim, né? Aí, ó, meu garoto! Diagrama de pachado! Show! Com esses dois diagramas, eu acho que eu já consigo montar o item que eu quero! Esse item, galera, ele é muito interessante porque ele funciona como pá, machado, inchada, tudo junto! Então, eu não vou precisar ter uma picareta, um machado, uma pá, uma inchada... Vocês entenderam, né? E, ó, como eu não manjo muito do mod do Silent Gear, eu vou tentar me inventar aqui, cara! Bom, se eu aperto Ctrl em cima do material, eu consigo ver alguns atributos dele! E se liga, eu tava analisando e, aparentemente, eu consigo fazer itens com essa barra de Manistil! Essa Manistil, ela é um minério do mod do Botânia, um mod mágico! Só que, como eu não vou mexer com o Botânia tão cedo, ou talvez eu nem mexa, eu não sei ainda, eu acho que eu posso utilizar a barra pra poder fazer esses pedaços, né? Bom, pelo que eu conversei com o House, basicamente, pra gente craftar os itens, a gente precisa botar o diagrama e os minérios. Em alguma forma? De algum jeito? Ok? Não tá funcionando! Tá, deixa eu ver se como o Pachado vai. O Pachado é assim, né? Oh, o Pachado vai, mano! Bom, se eu fizer a cabeça do Pachado de Manistil, eu vou ter 300 de durabilidade, eficiência de reparo... Eu não sei se isso é bom não, véi! Deixa eu comparar com essa barra de ferro carmesim. Ó, aqui eu vou ter 420 de durabilidade. Ela é mais maleável e rígida. Ok, ok. Bom, aparentemente eu consigo fazer o graveto disso aqui também, mano. Bom, ali também tá dizendo que tem haste de ferramenta. Cara, haste geralmente é pressa, né? É o que faz ser mais rápido pra minerar as coisas. Véi, eu acho que eu vou fazer tudo com essa barra de carmesim aqui. Vamos ver qual é que é. Se não for bom, a gente pode simplesmente jogar fora, não tem problema. Se eu fizer meio a meio, será que fica bom? Olha, a sinergia dela aumenta, mano! Se eu não me engano, a sinergia é o que faz o item ser mais... Mais bom. Mas melhor de bom, véi. Inclusive, eu acho que eu posso tacar um diamante aqui pra ficar mais bom ainda. Deixa eu ver se eu boto vocês aqui todos. Se o meu item for assim... Nossa, a sinergia dele é uma bosta! Ok, se eu botar só um diamante e for assim... Nossa, tá, diamante definitivamente não é uma boa liga. Tá, eu acho que eu vou fazer assim, mano. 105 de sinergia. Vamos ver qual é que é. Bom, na teoria agora é só eu colocar a cabeça do pachado e a haste, né? Uh, show! Bom, tem um dano de golpe de 7.3. Enfim, eu acho que funciona bem. Bom, eu só queria que esse item tivesse instant mine, né? Que é aquela mineração instantânea. E... Bom, eu acho que pro meu primeiro item do Silent Gear, eu não me saí tão mal assim não, vai? Galera, se vocês tiverem dica desse mod, comentem aí que é muito importante porque esse é um dos mods que eu não manjo absolutamente nada, nada. Então quanto mais dica, melhor. Tá, enfim. A gente já tem agora uma ferramenta pra trabalhar, o que é ótimo. E vai ser veras importante, porque eu preciso ir em busca de material pra construção da nossa casa. E, véi, o primeiro material que eu tenho que ir atrás é de terracota. Eu não preciso de muito, mas eu preciso de um pouquinho, vai. Bom, olhando pelo meio mapa, aparentemente tem um bioma de clay bem aqui, véi. E é pra lá que eu vou. Bota no alto, foca, joga! Bota no alto, foca, joga! Bota no alto e me corta, véi! Ô, já viu a minha amiga aqui, ó? Temos duas focas agora. Ah, não, você trouxe foca pra cá, foca. Não, aí que tá, véi. Me deram, não sei nem quem foi. Ô, da hora, véi. Ô, eu vi que você tá avançadão aqui, mano. Mas, e aí, cadê sua casa? É, então... É, então... Isso daí que eu tava olhando, né? Todo mundo tá fazendo um monte de casa aqui, véi. Só eu que tô ainda, né, no pelo aqui, mano. É, então, eu ia falar isso. Inclusive, eu vou fazer a minha agora, Foquinha Eu vou deixar você trabalhar, aí eu já volto, velho Top demais, galerinha Acabei de chegar aqui no bioma de terracotas E vejamos Aparentemente não tem terracota vermelha, né? Eu acho que não tem na realidade Mas não tem problema A gente pode farmar isso de boas Vamos só coletar um bom tanto aqui Dessa terracota sem cor Uau Top Acho que dois pecs dezoito tá de ótimo tamanho Uh, inclusive, olha só o que eu achei aqui, mano Isso aqui, eu posso fazer corante vermelho? Ah, eu posso Então, bora coletar umas florzinhas Bom, eu vou precisar de terracota vermelha Eu acho que um pack, na realidade, tá de ótimo tamanho Não vou precisar mais muito que isso, não Bom, eu tava analisando aqui as possibilidades de madeira Que a gente tem pra trabalhar E eu achei muito linda Aquela que o LG usou na casa dele, mano Aquela branquinha Deixa eu ver Será que ele consegue me passar uma sapling Ou, quem sabe, me explicar que árvore que dá essa madeira? Olha, pisca-pisca, aqui Gostei dessa campainha, moço O que você tá fazendo de campainha? Minha lâmpada de campainha? Não tem campainha nesse modpack, não? Mano, o pior é que eu acho que tem, LG Se tu der uma olhada aí você é capaz de achar, cara Ah, eu vou querer uma de presente E aí, Apu, qual é a boa, amigo? Mano, a boa é que eu tô prestes a construir a minha casa Só que eu tô precisando de uma ajuda especial, véi Uh, doido E aí, o que você quer? Pode falar Então, eu tô precisando dessa madeira aqui, véi Eu quero saber se eu posso pegar ela sua aqui Daqui não, né? Daqui não, né? Ó, onde você conseguiu ela, véi? Puts, cara, longe pra caramba É porque eu tava analisando, olha só Ó, aparentemente essa aqui Ela tem a madeira vermelha dentro, ó É, é meio escura, bonita, né? É, é bonita Mas não é porque eu quero E essa outra aqui, ela é meio... Ela é bonitinha, mas ela é meio rosada, sabe? Sim, sim, mas ela é bem bonita É do meu telhado, essa Ah, essa é que você usou no telhado, véi Pode crer Tá, mas a branquinha Me leva Eu preciso Me ajuda Tá, peraí Vai que eu tenho o Sapling, peraí É, tá, não tenho Prepara um machado e você tem um desses, né? Então, não tenho, véi Mano, vocês são muito jogarino, véi Eu tô conseguindo minha casa agora, véi Não, mas comprei do pessoal Você quer comprar um de mim? Quem quer comprar o quê? Me leva lá Vou a pé Na moral mesmo? Ah, eu te dou um Meu Deus, mano, de vaca Meu Deus, mano Credo Me traz uma linha, vai Me traz uma linha Tem que ajudar, gente De vez um amigo passa necessidade, sabe? Ô, louco Tá, você precisa só de uma linha? Só uma linha Você não tem uma linha pra me emprestar, não? Então, eu preciso de duas Eu tenho uma Aí, ó, tá na mão Pega aí Ô, louco Deixa eu craftar aqui Aqui, menino Ô, louco Botinha de slime Estilingue Ô, mas eu ouvi falar que o Tinker Nessa versão, ele mudou, né? É, então Tem algumas ferramentas que estão diferentes E tudo mais Só que o elástico verde Ele é o que a gente conhece É o que a gente gosta Ah, ele é o padrão ainda Ele continua igual Tá, mas diz aí, ó, LG Pra onde a gente vai agora? É, então, é bem longe Só pra saber Você já lembra Você lembra como que usa Sua, sei lá, chiquinha Sua botinha? Tá tudo certo? Ô, fi Eu nasci treinado já, mano Tá, então Sobe aqui E a gente vai Cadê? Mão e point 1800 blocos pra aquele lado Pra aquele lado de lá? Sim, ó Pra esse daqui Ok Mano, jogar com mod é muito bom por causa disso, velho Tem umas mecânicas que, na moral, velho Você joga tanto que você dá saudade, tá ligado? Cara, quando tu joga um dia sem mod Tu já sente a dificuldade, né? Demais, velho Você é louco É, essas coloridinhas aqui, bonita Ah, pode crer, mano Nossa, aqui tem várias Ui, tem a Mó Bloom aqui, velho É, a verdade, né? Esqueci de te contar Tem ela aqui Muito legal, né, cara? Que da hora, velho Ela tá usando um chapéu, LG É, essa aí é um pouco especial, né? Mano, tem uma vila aqui, LG Tem, tem, tem tudo Ironicamente, alguém já via Pego a Waystone dela, acredita? Capaz, você tá brincando Mano, eu tô ligado que essa árvore aqui Aparentemente ela tem todos Todas as madeiras De todas as cores é igual, né? Então não tem problema pegar É, a parte boa que tem folhas Tem umas folhas bem diferenciadas Dá pra você pegar as folhas também Fazer umas construções Dependendo do que você quiser É, então acho que não, velho Acho que não Acho que é só a madeira Eu também peguei só a madeira Que isso? Ué? Ele já tem um assassino Tem um Vou matar ele Ah, ele é meio fraco, né? Mano, o que que tá explodindo? A gente tem alguma planta que explode Ó, olha essa árvore aqui, ó Uuuh, essa aqui é bonitona, velho Nela, solta os partículos dela, né? Pega uma sable pra você, velho Eu já tenho isso aqui Ó, Jota Oi, fala tu Como é que você tá de comida aí, velho? Cara, eu tô mais ou menos Por quê? Dropa metade aí Que eu tô passando fome aqui, velho Dropa, toma Ai, humilde Caraca Isso aqui não é só os batatas que eu dei pra você, não? Não, acho que eu peguei da samba Peguei da samba Ah, tô sabendo Ô, Apu Oi Se eu te falar que eu Enfrentei o coelho dourado Tu acredita? Quê? Como assim? Sério errado, LG Tá, tá Não, não, não De verdade Tá vendo aquele lugar ali? Vamos ali Aham Ué, isso aqui é um The Killer Bunny Of Que? Que isso? É, é E tem uma entrada aqui, tá ligado? Tipo, é uma dungeon Mano, e quando eu entrei aqui Cada pontinha tinha um spowder Eu tive que quebrar os spowder E tinha um coelho dourado Que generava vida E era mais forte do que eu Caralho E aí, como é que você matou ele, velho? Ah, ele bugou na escada Deu o tampilho de bloco e matei, né? Muito bom, velho É, acabei com aquele dourado Ô, LG, mas é isso, mano Já tô com mais de um pack de madeira aqui Eu só quero dar uma passada na planície aqui Só pra ver, pra ver se não tem uma vir Aqui tem uma coisinha LG? Oi Que isso? Cara, isso daqui é um... Uma estátua do mod do... Do Paraglider Que você pode rezar pra ela E aumentar sua vida e as outras coisas Ah, é pra isso que serve Spirit Orb, LG É, é pra esse bagulho Você tem algum aí? Eu vou catar pra mim Essa estátua aqui Meu Deus Eu acho que não tem ninguém vivendo aqui Eu vou levar pra minha casa Será que é inteligente levar a estátua de um deus pra casa? Tipo, do meio do nada? Cara, tu vai rezar pra ele toda hora Então acho que não tem problema, né? Ô, doido, velho Será que tem artefática aí? Caraca, tem uns itens maneirão aqui, velho Tinha um chapéuzinho de lobo bonito ali Então, catei pra mim, velho Bom, mas é isso Aparentemente não tem nenhuma vila pra cá Eu acho que a gente pode voltar, né? É, bora pagar as itens, então, pô, vai Bora LG Oi Eu encontrei uma wheystone perdida no meio do nada Pega, pega, pega Mano, eu tinha encontrado também É, no meio do caminho Uma TNT Mas isso é uma coisa normal, ou não? Então É se ela não fosse verde, né? Cara Não vamos explodir em casa isso, então Explodir outro lugar, pô Ô, mas a estátua da deusa Pelo que o Night tava falando, LG Esse spirit orb você consegue ao quebrar spawner É, isso eu tô ligado E aí você bota na deusa ali E você fica bufadão Parece que dá pra aumentar até a vida Pelo que eu fiquei sabendo Uh, isso é interessante Olha, eu tô aqui perto, eu tô aqui perto Onde você tá? Aro Ah, peraí, calma aí, eu achei Deixa eu matar aquela ovelha Não, ela é minha, LG Não faça isso Ninguém, então, eu te dou o chapéu Não, sabe por que eu fiz isso? Por quê? Eu quero fazer uma coisa legal Calma aí Opa Por que é tão grande esse chapéu, mano? Ué, não sei Tá bom, eu tenho um chapéu melhor que o seu Apu O que é? Esse chapéu que você tem é muito bom, né? Não, é porque eu tô ligado que dá pra você trocar de chapéu Eu quero fazer trocar de chapéu Não dá, velho Eu tô falando Tá bugado Ô, vambora, vambora Tá, vai, vambora Mas a TNT não vai explodir? Peraí, você quer explodir agora? Ué, vai explodir na sua casa, por acaso? Não, não, não Vamos deixar depois Vamos deixar depois, depois, depois Tá, 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 tá Vamos pra casa Mano, eu posso dizer que a nossa exploração foi o sucesso, LG Só quero saber uma coisa O que tu acha da gente explodir essa TNT? Aqui não, aqui não Aqui não É lugar apropriado, né, menino? Calma, velho Olha o que você acha O que você acha que acontece de explodir ela, mano? Cara, o nome dela é Bomba de Espora Eu nem sei o que é espora Eu acho que vai dar muito ruim Eu acho que você tá tão curioso quanto eu Pra explodir essa TNT e ver o que acontece Mas antes, eu tenho que levantar a minha casa, vai Então você me dá licença aqui, mas você vai ter que segurar as pontas, fi Não, vai trabalhar, sai daqui Vai trabalhar, vai trabalhar Eu já volto, LG Depois eu te chamo pra explodir a TNT, mano Tá bom, vai, vai Muito bem, galera Acabei de conseguir toda a madeira que eu precisava No entanto, eu preciso fazer um outro servicinho Antes da gente continuar com os nossos afazeres Que é de construir uma fornalha melhor pra mim Atualmente, eu tô usando essa aqui Que é uma fornalha vanila, simples Ela é boa Não, ela não é nem um pouco boa Mas ela funciona, vai O que eu quero fazer é basicamente dar um upgrade na fornalha Pra deixar ela extremamente mais rápido E pra poder fazer isso, a gente vai utilizar alguns materiais Ou melhor, alguns minérios do próprio Minecraft mesmo Ó, basicamente a gente coloca a nossa fornalhinha Circula ela por ferro E ela vai virar uma fornalha de ferro Eu acho que só de ser uma fornalha de ferro Ela já é consideravelmente mais rápido Deixa eu ver Eu tenho minério de ouro aqui Eu tenho carvão Tenho 11 carvão Vamos testar o quão mais rápido ela é Ó, já é um pouco mais rápido, pô Não é muito mais rápido Mas é um pouco mais rápido Deixa eu ver Será que ela é mais rápida que a Blast Furnace atualmente? Não, ela não é mais rápida que a Blast Furnace ainda não, cara Porém, a gente deu um upgrade de ferro nela A gente pode agora dar um upgrade de ouro Com o upgrade de ouro, eu acho que ela já vai ficar no mesmo nível Ó, só colocar aqui a fornalhinha de ferro Circula ela de ouro Ah, não Vai um bloco de ouro pra dar esse upgrade Hum... Não tem problema não Ó, com o ouro em mão a gente já pode dar esse upgrade E eu acho que agora ela deve estar mais rápida que essa fornalha aqui Beijamos Olha, eu acho que tá na mesma velocidade, mano Só que tem um detalhe, né? Essa aqui a gente pode dar mais upgrade E o próximo é o de Diamonds Diamante Pra poder fazer ele é básico A gente coloca a fornalha aqui Dois vidrinhos dos lados E passa diamante das pontas Assim, ó Diamond Furnace E vejamos Agora ela deve estar consideravelmente mais rápida aí Uuuuh Mano, não Eu acho que agora ela deve estar igual, ó A diferença é que essa assa só minérios Essa assa tudo Só que não acaba por aí Porque a gente pode dar um upgrade agora pra esmeralda La questione é Eu tenho esmeralda pra poder gastar nisso? Eu tenho seis Eu tenho seis Não vai dar não Tá bom, eu nem queria dar upgrade mesmo Assim ela já tá ótima Bom, eu precisava dar esse upgrade nessa fornalha Porque eu vou precisar de pedra lisa, meus nobres Muita pedra lisa Ah, uma coisa que eu esqueci de mencionar É que aqui do lado tem esse quadradinho Esse quadradinho serve pra gente botar alguns upgrades Dentre eles tem esse aqui, ó, mano Que é o de speed Pra poder craftar ele vai açúcar, pedra e papel e redstone Cara, eu acho que eu posso fazer, mano Se pá, que vale a pena a gente tentar, né Ok E tá na mão Deixa eu ver Eu clico Ô, moleque Nice Ficou muito bom Eu acho que eu posso botar mais upgrade nela Bom, só que acabou o meu carvãozinho Vou ter que descer pra minerar Bom, galera Enquanto a nossa fornalha vai assando toda a cobblestone pra gente fazer pedra lisa Eu vou atrás de madeira de spruce Que é outra madeira que eu vou precisar pra construção da nossa casa Bom, a grande questão é Será que eu já passei por algum lugar que tenha madeira de spruce? Talvez na exploração com a LG eu tenha passado, né? Mas nem me dei conta Hmm, pior que eu acho que não Mas repara, nesse canto de cá tem o bioma de Extreme Hills Aqui a gente consegue encontrar spruce E é exatamente aonde nós vai Aí, ó meu garoto Eu sabia, mano Às vezes a boa e velha mecânica do Vanilla salva vidas, hein Uh, sapling Tá, agora com 5 saplings eu consigo plantar o pinheiro gigantesco E é farm de madeira infinita O melhor é que com esse estilingue que o LG deu de presente, mano Dois pulinhos eu tô em casa, moleque E, mano, eu acho que a melhor parte é que Que isso? Olha o tamanho da árvore que nasceu Oxi, a árvore tá Oxi Caraca, mano Acionou o maior pinheiro customizado Ei, bichão Cadê aqui? Tá doidão? Ei 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 O bicho é muito forte LG, preciso de ajuda Mano, spawnou Spawnou uma Wraith aí do lado da tua casa Mas ela é muito forte, véi Vai, gente Ai, eu vou morrer piscretinho É um fantasma Se ele ainda tá aqui Se para, ele tá camperando meu túmulo Aqui, LG Eu vou morrer de novo, LG Não Caraca, o Danrique até mandou um tel Tá precisando de ajuda Matei Ficou com quatro coração Mas matei E aí, ele dropou o coração de gelo? Dropou um Um Tattery Cloth Esmeralda Graça do XP E um livro encantado Com Bag of Souls 3 Ô O bichão tá na Forge, hein Tava, mas cê é louco Tomei um pau dele, mano Probleminhas técnicos, eu diria O bom é que aqui no modpack Tem o Vayne Miner, né, mano Então eu só preciso plantar a árvore Segurar o Vayne Miner E lançar a braba Vapo Ei, lasqueira Quebrou meu item já, véi Pô, item novinho, mano E tá na mão, rapaziada Acabei de coletar aqui um pouquinho mais de terra Eu acho que as minhas pedras ficaram assaditas E, mano, basicamente É isso aqui que eu vou utilizar pra montar a casa É óbvio que vão ter alguns detalhezinhos com florzinha Que eu vou ter que acabar coletando Mas eu acho que a grande massa dos itens Tá aqui dentro Inclusive, eu acabei de pagar 10 pila pro menino lá Ó, ele vai segurar a câmera E como já diria um grande sábio Let's go Time Lapse Tchau 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 pra minha decoraçãozinha de abóbora, ela ainda acaba iluminando e fica bonitinho aqui, ó. Tcharam! Oh, dá pra brigar em outro lugar, por favor? Meu Deus, cara. Bom, minha gente, tem o último pequeno detalhe que eu fiz questão de deixar pro final, mas eu acho que é o que vai dar um grande toque especial pra nossa casa. Tá lá. Agora a gente tem uma caixa de correio. Muito, muito bom, véi. E a melhor parte é que agora que a nossa casa já tá finalizada, eu posso começar a dar os detalhes lá dentro e fazer um sistema de armazenamento mais inteligente. Por aí, meus amigos, infelizmente, eu vou ter que deixar pra fazer isso só num próximo episódio, mas se vocês estão animados com o DripCraft, a nossa seriezinha Drip do canal, não esquece, meu parceiro, deixa o seu like aí embaixo, se inscreve se você ainda não for inscrito e manda esse vídeo pros seus amigos pra me ajudar na divulgação. É muito importante editar rumo a 600 mil pessoas no YouTube e falta pouquinho, mas enfim, minha gente, de resto é isso, eu vou ainda nessa, valeu, falows e eu fui!